Olha, o SEBRAE realizou nesta segunda-feira a palestra Empreendedorismo, História e Cultura. Apresentar novas perspectivas sobre o conceito de empreender foi um dos objetivos. O evento contou com a participação de um palestrante de Portugal. O superintendente do SEBRAE, Paulo Dueirado, comemorou o primeiro passo daquilo que deverá se tornar uma grande parceria com a Universidade Federal de Sergipe. É uma parceria que já acontece na prática há algum tempo e cada vez estamos fortalecendo mais. Então, a soma de instituições como o SEBRAE, junto com a Universidade Federal, eu acho que traz um ganho para todas as partes. Então, a nossa perspectiva é muito de levar o empreendedorismo, a educação empreendedora para todos os cantos da educação, especialmente a educação superior. Então, a Universidade é um grande parceiro e nós estamos sempre fazendo trocas muito ricas de forma a trazer também a visão científica para o empreendedorismo. O palestrante do evento foi o pesquisador português José Eduardo Franco. Ele levou ao público personalidades que marcaram a história de Brasil e Portugal pelo empreendedorismo. Eu procurei, nesta palestra, fazer um pouco a história do conceito do empreendedorismo, para se perceber como é que chegámos até ao momento presente de desenvolvimento da pedagogia, do empreendedorismo e das chamadas ciências do empreendedorismo. E também procurei destacar algumas figuras históricas e algumas instituições que, no seu tempo, podem nos inspirar atitudes empreendedoras. Porque a palavra empreendedorismo é uma palavra nova para dizer um conceito antigo, que é o espírito de iniciativa, a capacidade de transformar a realidade, desenvolver competências transformadoras da nossa sociedade, da nossa empresa, de uma instituição em que estamos, da nossa família. Nem sempre é necessário que haja uma ruptura total com as práticas do passado para que se continue evoluindo. Muito do que foi feito pelos nossos antepassados serve de inspiração. E quem participou do evento entendeu isso muito bem. Foi uma palestra muito enriquecedora, no sentido de que eu posso utilizar o que foi passado pelos professores para aplicar isso no meu cotidiano. No sentido de que agora eu estou atualmente trabalhando com uma atividade, uma disciplina, que é do projeto que envolve empreendedorismo. Então podemos trazer isso, nesse momento também, na questão das eleições, trazer um conceito de projeto empreendedor no sentido social, mas ao mesmo tempo que envolve a democracia e políticas públicas. Então envolver esse alunado, os discentes da minha escola, para desenvolver projetos que desenvolvam a comunidade no qual estou inserido junto com eles. A gente está muito otimista com todo o resgate histórico-cultural que aqui foi feito e a exposição dos diversos comportamentos, não só no âmbito nacional, o Brasil, mas com a experiência, várias experiências exitosas que vieram assim sendo expostas da Europa também, a exemplo de Portugal. Obrigado. Obrigado.